Patinho de ouro, aqui você pode montar o quarto do seu bebê dessa maneira, desde o papel da parede, até o kit que vai na cama, no berço. Isso, a cutina, o tapete, com a linha de aerografia, que é exatamente papel de parede igual o seu kit, tá? Eles vão fazendo um kit completo pra você. Aliás, tem tantas opções, tem catálogos aqui. São mais de 40 catálogos pra você poder escolher o papel e fazer o seu kit em aerografia. Muito legal. Olha, se você quiser, tem opções já pra você levar. Aqui um exemplo, né? Um exemplo, você vai ter um kit a partir de 3 parcelas de 50 reais, a cabeceira, duas laterais do protetor, o edredom, o trocador, o travesseirinho com a carinha de ursinho, o joguinho de lençol, 3 peças. A partir de 3 parcelas de 50 reais, você vai ter mais de 100 estampas pra poder escolher o seu kit. Venha escolher o seu kit na patinha de ouro, confecção própria. Isso, você vai ter macacãozinho de malha, moletom, fluxo, esponja, pagão, culote, um enxavôzinho completo. E tem também vários acessórios pro seu bebê, desde banheirinha, trocador, até cadeira pro carro. Isso, a cadeira pro carro, a partir de 3 parcelas de 33 reais, até 4 aninhos. E você vai ter o cercadinho também, comodidade pra mamãe e pro bebê, 3 parcelas de 33. Variedade também em carrinhos? Em carrinho, a partir de 3 parcelas de 39 reais, as 3 posições, em pé, inclinado e deitado. Tudo isso na patinha de ouro. Na fábrica tem a linha de móveis também, né? A linha de móveis, mog, no marfim lá, que parte somente na fábrica em 6 vezes. Elza, vamos demonstrar aqui, como é que funciona esse carrinho? Certo, esse carrinho, ele possui as 3 posições, sentado, inclinado e deitado. E? E mais o cestinho, tá com um preço sensacional, hein? Então vamos levar o cestinho para o final da gravação. Agora vem cá, na fábrica, diariamente, tá aberto com o horário? Às 9h às 5h, na Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 8330712. SP Market? 2464949. E Shopping Telagos? 55638730. Patinho de ouro.